Olha só essa dica! Para você que quer saborear uma refeição deliciosa, prepare-se para o rodízio de parmegiana do Bar e Restaurante do Nelson. Imagine você degustar um rodízio de parmegiana aqui no Bar e Restaurante do Nelson, de segunda a sábado, no jantar, das 18h às 23h. Água e refrigerantes são à vontade. Uma sequência de pratos com as famosas parmegianas e ainda massas, risotos e saladas. E no rodízio ainda tem sobremesa. E para quem prefere comer em casa, faça o seu pedido através do delivery. O Bar do Nelson possui convênio com estacionamento Yellow Flag. Então venham provar o melhor parmegiana de Ribeirão Preto e região aqui no Bar e Restaurante do Nelson. Sabor inigualável. Vem pra cá!